Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Guia 2, eu sou o Marcos, hoje é sábado, tá bem cedo e a gente tá saindo de casa agora pra ir pra Hidrolândia, na fábrica da Marajoara pra conhecer como é feito o leite condensado. Eu sei que a gente usa o leite condensado nas receitas, nas sobremesas desde criança e muita gente não sabe como é feito e como que é o processo industrial pra tirar o leite até ele chegar na gôndola. A Marajoara convidou a gente pra ir lá fazer um tour pela fábrica, descobrir todos os segredos e no final ainda tem degustação de alguns produtos feitos com esse leite condensado. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like aqui no vídeo, compartilha com todos os seus amigos e bora lá! E nós já entramos aqui na fábrica antes de fazer um tour, mostrar pra vocês todo o processo da produção do leite condensado. Eles fizeram uma degustação aqui, um café da manhã na verdade, pra contar pra gente um pouco da história, explicar mais ou menos como que as coisas funcionam antes da gente entrar na fábrica e eu vou te contar todos os detalhes aqui nesse vídeo. Terminamos aqui o café da manhã e agora é hora de partir pras fábricas. Antes de te mostrar o leite condensado, a gente tem que entrar na primeira, que é a que faz o processamento do insumo principal pra fazer o leite condensado, que é o leite. Agora a gente tá entrando na fábrica 1, que é a fábrica que processa o leite e o HT, entre eles o integral, o semidesnatado e o desnatado, o creme de leite e o achocolatado. E como a gente tá falando de fábrica, tem muito ruído, ficou impossível filmar lá dentro, pra vocês conseguirem captar o meu áudio explicando tudo. A gente tá fazendo um tour aqui com o Junior, que é o responsável aqui da fábrica, ele tá mostrando tudo pra gente e agora eu vou te mostrar o processo tintim por tintim do leite e o HT e enquanto eu falo aqui narrando pra vocês eu vou colocar as imagens que a gente fez lá dentro. A primeira etapa do leite e o HT é fazer a pasteurização e depois a padronização dele pros outros preparos da fábrica. É aqui nessa parte de padronização que eles vão colocar a quantidade de gordura que é necessária pra fazer o leite condensado, o leite integral, tem uma porcentagem certa de gordura, o leite desnatado também e também pode retirar a lactose natural do leite, pra fazer a versão dele zero lactose. Depois disso ele vai passar por um processo de esterilização, a pasteurização mata um pouco das bactérias, mas a esterilização acaba com elas, o que faz o leite ser o leite longa vida que a gente conhece e depois ele vai pra homogenização, essa homogenização significa que o leite não vai ter nata, ele vai ser uma textura só dele, que você sabe quando a gente pega o leite natural da fazenda ele forma aquela nata em cima e o leite que é industrializado, ele não tem essa característica. E depois disso ele vai pra parte que eles chamam de envase, que é colocar o leite na caixinha e depois que invasou ele vai ser colocado a tampa e aí você encontra ele desse jeito no supermercado. Uma coisa legal que eles contaram pra gente é que tem um laboratório que ele fica independente aqui do pátio de produção e a cada 20 minutos eles pegam duas caixinhas de leite pra verificar a qualidade e eles também tem controle total desde a produção e quando vai o lote até a distribuição no supermercado. Uma outra coisa que eles fazem aqui pra também garantir a qualidade do leite é deixar algumas unidades dele a 40 graus por 7 dias pra ver se vai proliferar alguma bactéria e isso também garante a qualidade já que o leite foi esterilizado e eles precisam verificar isso depois do processamento. Saindo aqui da fábrica do leite a gente chegou na do achocolatado que fica aqui bem pertinho e o processo é bem parecido. A primeira coisa que eles fazem é colocar todos os ingredientes que fazem parte da fórmula do produto nesses tanques e daqui eles também vão pra esterilização. Essa esterilização é feita a 140 graus por 4 segundos pra garantir que não tem nenhum micro-organismo na mistura. E depois da fase de esterilização ele vai pro envase. Aqui a máquina faz 24 mil unidades de produto por hora e aqui é aquela caixinha que todo mundo na infância conhece ele passa aqui por essa caixinha depois ele vai ter o canudo colado e depois a máquina sozinha faz a embalagem de papelão também e ela fica pronta pra distribuição para o supermercado. E agora sim a gente tá indo lá pra fábrica que faz o processamento do leite condensado. Ela fica aqui separada das primeiras fábricas que a gente passou do leite e do achocolatado e a gente tá chegando lá pra mostrar como que funciona pra vocês. Chegamos aqui na parte do leite condensado e o processo é bem parecido com o do achocolatado também, mas tem as suas particularidades. A gente achou que era muito mais complicado do que é, mas na real é bem simples. Se você não sabe, o leite condensado é basicamente uma mistura de leite e açúcar concentrado. É o leite evaporado com esse açúcar que dá essa consistência que a gente gosta, que a gente conhece do leite condensado. Então o processo aqui é esse, eles vão colocar o leite e o açúcar e duas torres aqui vão ajudar a evaporar essa água desse leite pra que ele fique concentrado e na consistência aqui do padrão deles. E como funciona o processo? Vai o leite e o açúcar aqui pra esses tanques, são vários tanques que vão fazer essa mistura e depois eles vão pra evaporação. Depois que eles vão a 100 graus e concentra todo esse leite condensado, eles voltam aqui pra cristalização, que ele precisa descansar por pelo menos uma hora pra gerar consistência e só depois ele vai pro envase. Saiu do tanque de cristalização, ele vai pro envase e aqui fazem 12 mil unidades por hora, só que a fábrica é duplicada. Aqui tem duas máquinas de envase que faz muito leite condensado por hora. E também eles usam um robô bem parecido com o que a gente viu lá no leite e também no achocolatado. Uma coisa importante é que aqui também tem a testagem por laboratório, de 30 em 30 minutos, tem o teste de laboratório pra garantir a qualidade do produto e é isso. Uma outra coisa importante que eles disseram pra gente é que vai lactose sintetizada na composição do leite condensado. Se você não sabe, a lactose é uma proteína do leite, por isso que lá no início eu te disse que os ingredientes básicos do leite condensado são leite e açúcar. Essa lactose ajuda a evitar que o leite condensado cristalize, que fica açucarado, sabe? E fica aquela crosta de açúcar embaixo da embalagem. E é claro que a gente não ia passar por toda essa produção sem provar pelo menos um produto recém feito. A gente aqui pegou duas caixinhas de leite condensado que acabaram de sair da fase de envase e eles explicaram pra gente que o leite condensado precisa de um processo de maturação. Aqui ele ainda tá muito agitado, ele acabou de passar por um processamento, então ele não tá na consistência certa e ele também vai passar por mais maturação, que vai fazer o sabor dele desenvolver um pouquinho mais. Aqui a gente gostou bastante, o leite condensado fica bem homogêneo, só que a textura dele é bem diferente do que a gente encontra nas gôndolas. Saindo aqui da fábrica do leite condensado, agora a gente vai experimentar alguns produtos feitos com esse leite condensado aqui e eu conto pra vocês se ficou bom ou não. A gente já terminou de provar alguns doces da Rayana por aqui, ela é da Ray Gourmet e na verdade ela faz algumas receitas pro canal da Maranjoara também, então corre lá pra você conferir e ver algumas dicas pra conseguir usar os produtos aí no seu dia a dia. A gente achou os doces muito equilibrados, muito bons mesmo, tanto na quantidade de açúcar e também nas texturas, mas é claro que a gente vai levar alguns produtos pra casa pra testar a receita aí como você, pra ver se dá certo no dia a dia também, né? E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês descubram aí como são feitos os ingredientes que vocês usam no dia a dia. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like no vídeo, de compartilhar pra todos os seus amigos e semana que vem eu te espero com outro vídeo muito legal. Tchau, até mais! Tchau, até mais!